Aqui ó Eu ia pegar Ela Opa Tá na hora de bater Tá grande Agora Tá no jeito de bater Essa aqui é pra não fazer batidinha Aqui Como tá lotado pra pimenta Nossa A semente da rúcula secou Secou né Tá na hora de tirar então Na hora de tirar Corta ela e tirar Sai Aqui 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 Vamos de idar Secou foi muito É porque eu tô saindo muito gente Esse dia eu saí Tive que ir em Goiânia Tive que ir em Goiânia Má uns negócios Uns documentos E tive que ir até Trindade Lá onde eu morei Aí fiquei uns Dois dias fora Aí chega aqui Tá chovendo muito né Tá chovendo Aí tem que ser Um jeito de arrumar As colinhas As plantas Tá precisando De cuidado De limpar Por isso que eu não tô Prantando muita coisa Enquanto eu não terminar De arrumar meus negócios Direitinho Tudo Lá fora E eu não vou Prantar muita coisa não Porque aí eu tenho que sair Você vai colher Cebolinha Vou colher né Colocar Aqui Colocar Tirar uma cebolinha Minha cebola mesmo Tá Passando da hora O coelho Acho que tá bom Pra pegar né Tá Tá grandinho Coelho Tá bom Vou pegar Vou pegar umas folhinhas Aqui eu não nasci Um pé de feijão Tiago É feijão vara Tiago Esse aqui ó Feijão vara Eu conheço O jeito Ó Tá tudo Secou A cebola Minhas coisas não tá Bem cuidadas Não tá E eu tenho que cuidar Ó meu coelho Tem que apinar Chegar um esterco Né Aí Mas é o tempo Pessoal Que eu tô muito Carregada de serviço Agora E tem que Tem umas coisas Que a gente não pode Incomodar Deixar né A gente tem que correr atrás Até a da cebola Secou Secou Cementinha Aham É Pegar uma pimenta Que o Wesley gosta Pimenta Ah A menina tem pimenta Tem 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 maciça Vamos dar uma olhadinha Lá né Se tiver Nós já pega Essa cebola aqui não Suficiente Só se entra Eu vou Pegando pouquinho Porque ele tá pouquinho né Se eu pegar muito Agora depois não tem E vai crescer mais né Vai Mas já tem uns Tá querendo Pendoar As coisas aqui pessoal Pendoa Dá fruto cedo Pendoa cedo Uai Que terra é essa Prontou Batata aqui né É Prontou Aí ó Tá de coentro Vou colher Esse aqui tá bom Prontou Tiago Batata aí ó Só vamos pegar Cebola Pimenta Nasceu Você pede Bob Pegar abóbora Aqui Aí eu falei Ah não vou arrancar não Eu gosto muito de abóbora né Será que ele tem abóbora aí não Pra pegar Vai Vamos dar uma olhada né Aí eu falei Não vou arrancar Mas ele tá tampando Meus pés de pimenta ó Os pés de pimenta Carregado Tá carregadinho ó Bonito É E ó Tá tudo carregado Mas ele tá tampando Mas ele dá fruta Dá Dá fruta também Então eu não vou arrancar não Vou deixar Tá tomando a pimenta Não sei que pimenta é essa não Né A dedo de moça não Você vai plantar a pimenta malagueta Uai Aí eu tenho um pezinho ali Ela escapou Tiago E ó Pimenta Muito gostosa Pimenta Ela não é ardida Essa tem um ardidinho Tem uma ali que já tá dando Pimentinha né Malagueta Tem Eu tirei ela E aí Pede Ah Tiago Achei Achei a Bárbara A ele Que é ela aqui Você viu Ela tá na hora de bater Não tá grande É Eu vou tirar ela Agora Olha Nossa Tá no jeito bater né Essa aqui é pra fazer batidinha Vamos ver se eu acho mais mais pimenta Tem muito É regado É Eu quero dar essa mais Bem maior Mais velha Porque Ela dá mais Mais lindinha Sabe Tem Tem Bem Primeiro Balagueta Ali no meio Das Mandioca né Dois Não sei Tiago Não tem mais Tiago Abóbora Tem não Eu acho que ela ir Pra frente Nem não Tiago Mas também Tá bom né Tiago Eu vou dar uma olhada E aqui Não sei É Tem Nossa Machiche É uma Dois Que está pra madurar Isso aqui é pra madurar Tirar a semente Olá Aqui Dois É Pra tirar a semente Acho que tem Mas mãe Tá muito pequenininha Eu gosto de fazer a brobinha Batida com machiche Ai Mas é gostoso Tem uns Ai Tiago Tem uns aqui Dá pra não pôr na minha brobinha Ó Tem um aqui É Deixa eu tirar Eu gosto de tirar a papá Você vê mais Você não faz Tem um madurando aqui Ó Ó Ali Que tá É E aí é bom Eles é novinho Pra fazer Meio da brobinha Batida Olha o escondidinho aqui Aonde? Tá madurando Ah tá madurando Dentro da terra Dentro da terra? É Ah Já tá bem maduro É Aonde tem muito esterco Aqui dois Eles gostam Eles enfiam no esterco De gado Lá no curral Aqui tem dois? Tem? Ali tem mais já Pra ver mais Aqui Escondido aqui Onde é que ele tava? Tá aqui Tá bem maduro já Aí Esses espinhos Tem quatro Aí eles Com a papinha Isso aqui Tá bom Tem mais E esse aqui Esse aqui É tá maduro Tá Tá duro Esse aqui tá bom Tem mais Tem mais? Tem 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 um bem aqui Um aqui Ué Eles ficam escondidos Esse dá rápido Né Aqui outra Tirou antes de ontem Tem mais um aqui Tem mais ali Deixa eu pôr na bacia Que a minha mão tá cheia Deixa eu colocar na bacia É bom Eu gosto de tirar com a faca E dá rápido Dá Tem três dias que ele tirou Já tem Já tem Esses aqui Daqui três dias Tá bom Cadê os Tem mais? Ué Você me mostrou Isso aí Esse Esse aqui Escondidinho Né? Tem que ter cuidado De pisar na rama De lá Tá bom Esses dois pés De machismo Pessoal Nós temos Muito machismo A gente vê De longe Aí chega Aqui demais Aqui tem um Esse outro pés Esse outro pés Aqui tem um Tem um Vou pegar O pés Mostrado Perdoou É Tá maduro Tá maduro Você vai dar Uma tirada Aqui Escondido É Aquele entrou Até na terra É Aqui Aqui Como tá lotado Pé de pimenta Nossa Tem um Tem um aí Uhum Vou pegar Aqui Deu Duas mãos Adinhas Tem dois Esse aqui Né Pronto E outro Não tinha visto É Se esconde Aí A gente acha Demagazinho Pronto Aí Eu peguei Né Tá aqui Abaciado Baciado Machixe Pimenta Cherveiro Feijão Abóbora Pimenta Baciado Pronto E este é o meu vídeo De hoje Até o próximo vídeo Fica todos com Deus Tchau Um abraço Para todos Meus inscritos Tchau Nessa manhã Linda Maravilhosa De domingo O Tchau 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 Obrigado.